Testando os limites corporais, quem tinha curiosidade em participar de eventos de fisiculturismo, agora terá uma ótima oportunidade no dia 30 de abril, com a vinda do primeiro campeonato de fisiculturismo estreante, que abrange competidores novatos. Aquele atleta masculino ou feminino, que tem vontade de subir num palco de musculação e nunca teve essa oportunidade. Há até atletas que já competiram, que ligam para nós, que queriam saber da data, para eles mesmos participarem. Aí nós explicamos que é só para quem nunca participou e tal. Então hoje a procura de participantes, eu acho que vai ser até maior que o Copa. O quinto campeonato, nós contamos aí com 40, 50 atletas. Esse já tem mais. Com três meses de treinamento, Rose tem se adaptado bem com o ritmo rigoroso. Estou adorando o treino. A dieta é um pouco sacrificante, mas está valendo a pena pelos resultados que eu estou tendo com o meu corpo, com a minha saúde. Estou adorando. Quem conhece essa nova forma de esculpir o corpo não mede esforços para seguir esse esporte, que utiliza a musculação para a melhor formação muscular. O fisiculturismo é um estilo de vida que estimula a gente a estar agregando valores de disciplina, dedicação, para obter os resultados. A gente pode estar utilizando os princípios do fisiculturismo em outras áreas da nossa vida, tanto na área afetiva, quanto na área profissional, área acadêmica. O fisiculturismo é uma base que te mostra que nada cai do céu. Você tem que construir todo um arcabouço para você ter condições de alcançar seus objetivos na vida. Empenhada em cada exercício, Rose está ansiosa para testar suas habilidades. Eu espero que tenha bastante concorrente para mim, para que a gente faça um show bonito e que eu ganhe experiência em cima do palco para eu ir para outros campeonatos. A programação em 2011 para eventos relacionados ao fisiculturismo é extensa. Nos dias 14 e 15 de maio, o respeitado Valdemar Guimarães estará palestrando um workshop atraente. O professor Valdemar Guimarães, que revolucionou a musculação no Brasil, muito criticado pela minoria, mas amado pela maioria das academias, dos atletas, das pessoas de nutrição, porque ele trouxe para nós tudo aquilo que ele aprendeu de bagagem na Inglaterra, treinando com o Dorian Yates, que foi oito anos competidor do Mister Olimpia, o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Então, o que ele nos trouxe de bagagem nas palestras, ele é um dos preparadores das Paniquet, que a gente não pode falar quem é que ele prepara. Várias atletas femininas, é ele quem prepara, isso do Brasil todo. E nós vamos ter agora, dia 14 e dia 15 de maio, a oportunidade de ter ele e mais duas atletas que viram junto com ele para o treinamento feminino. Música Música Música